Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games, eu sou o Will e hoje a gente vai falar sobre o Playstation 5 Alive apresentando a arquitetura, mais detalhes ali sobre a potência do console Aproveito e peço já para vocês deixarem aqui o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem mais novidades, beleza? Então vamos para o vídeo! E aí galera, hoje parecia, hoje eu tive exatamente aquela, veio aquela imagem para mim do Kleber Machado Quando acabei de assistir o vídeo da Sony, veio aquela imagem do Kleber Machado, né? Narrando o Fórmula 1, hoje sim, hoje sim, hoje não Cara, que negócio bizarro, né? O que está acontecendo com a Sony? Me explique aí Aproveito e já peço aí para vocês colocarem os comentários, o que vocês acharam desse evento da Sony Porque eu não sei nem o que dizer, na realidade Acompanhei, né? Praticamente todo o evento da Sony ali Conheço alguma coisa de inglês, dá para entender alguma coisa Depois procurei alguns blogs ali que já começaram a colocar as informações E gente, eu acredito que tudo o que eles falaram, né? Que o Mark Sinner, ele colocou ali, que é o chefe de arquitetura do Playstation Cara, eles poderiam ter colocado, ter evitado isso, né? Eles fizeram meio que um barulho, né? Na terça-feira, se não me engano, dizendo, né? Puts, vamos revelar informações sobre o Playstation O Playstation, eles nem especificaram na realidade o que eles iam falar Mas eles colocaram, né? Ali, na quinta-feira, quarta-feira Tal horário ali vai ter informação legal Vai ter novidade E a gente, marquei lá o horário tudo direitinho Marquei lá e o que aconteceu? Parece, você sabe o que eles faziam no grilo? Cara, foi aquilo E legal, né? Eu comecei a assistir, comecei a achar algumas coisas interessantes E é engraçado que quando você olhava lá O cara com o PPT lá E o cara no púlpito ali, né? Falando sobre o Playstation Tinha alguns... O contorno, né? Você via só a sombra de algumas pessoas ali Eu falei, meu, será que essas pessoas são de verdade mesmo? Porque o pessoal nem interagia, né? Nem se mexia Ficaram estáticos assim Cara, em resumo Olha, a apresentação não foi legal As informações, eu acho que foram importantes Muitas coisas do que eles passaram ali Na realidade São informações que a mídia já tinha divulgado Já tinha algumas coisas A Sony até soltou oficialmente Outras coisas foram vazadas, né? Mas assim, praticamente tudo que Que vimos falando lá atrás Confirmou As únicas coisas que não estavam tão claras, né? E que eles reforçaram hoje Foi a questão do... De como que eles estão trabalhando com os novos desenvolvedores, né? Que o Playstation 5, ele foi feito De uma forma totalmente diferente ali Pra atender melhor o desenvolvedor, né? Pra... Pra arquitetura do jogo ser muito mais fácil De ser desenvolvida Então O que levava Antigamente no Playstation 4, se não me engano De um a dois meses Essa, né? No Playstation 5 vai demorar menos de um mês Isso por causa também do SSD Que ele tem um papel totalmente importante ali Com relação a performance, né? Então ele tem Já pulando pro SSD Ele tem ali de velocidade Se não me engano 5,5 giga, né? Por segundo De velocidade de transmissão de dados Cara, é um negócio absurdo de fato E legal que vai ser rápido Porque, meu Ninguém aguenta mais load Mas... E por último Eles falaram da Da nova arquitetura De sistema Que pode se adaptar A cada tipo de pessoa, né? Que é o Tempest Audio Você consegue adaptar De acordo com os equipamentos de som O fone de ouvido que você tem E você tem uma experiência melhor De acordo com o estilo de jogo De acordo com o tipo de gamer você é Né? Uma questão 3D Eu achei muito bacana, cara O som hoje Ele melhorou muito, né? E a ideia é realmente trazer imersão nos jogos Isso eu achei sensacional Mas, cara, não precisava disso tudo Eles conseguiriam criar um vídeo ali De, sei lá 5, 10 minutos Falando disso tudo Cara, aí Show Beleza Qual que é o próximo Mas não, cara O cara ficou falando ali Um cara técnico, né? Um cara que Meio sem carisma Meio sem Jogo de cintura Um cara técnico Cara, eu adoro o Playstation Sempre tive Praticamente tive todos os Playstation Né? Curto demais Não sou fanboy Mas, cara Eu não sei porque A Sony tá com tanto suspense Lidando com tanto de dedo Sabe? É Revolou depois Acho que a Microsoft Revolou O O O O Series X, né? O console Aberto Desmontado Com testes Com vários jogos Pessoal Se vocês não viram depois Eu vou postar aqui Pra vocês acompanharem Cara, achei sensacional Sabe? Praticamente portas abertas Né? Do console Agora, putz A Sony Eu não entendo isso Né? Até dá a impressão Que tem alguma coisa errada Ainda que o console Não tá pronto Sabe? A impressão que dá É que o console Ainda não tá pronto E por isso Vocês não querem apresentar Isso, aquilo Porque, gente Não tem mais O que falar Né? A Sony já tá sabendo Bastante tempo Já Dos dados Do Microsoft Do Series X Sobre a capacidade Enfim Cara Do Seraflops Tem Uma diferença Né? Tem Mas, cara Dos jogos Que são multiplataforma Praticamente Eles serão Idênticos Né? Idênticos Se na Microsoft Tiver um pouquinho Se rodar um pouco Melhor com 60 Na Sony Você vai ter ali O carregamento Talvez um pouco Mais rápido Né? De loading E tal De transição De fase Esse tipo de coisa Beleza Então se você é um cara Que curte mais Frame rate Que você quer Uma coisa mais fluida E também depende De jogo pra jogo Cara, a Xbox Vai atender perfeitamente Se não Né? Se você é um cara Que quer jogar Não quer ficar Perdendo tempo Com load Eu também não sei Qual vai ser Essa diferença De load De um pro outro E também não sei Qual vai ser Essa diferença Gráfica De poder Né? De dois Teraflops E outras características Ali Né? Outras Características Com a Xbox Rx Vai ser melhor Enfim Os dois se equiparam No meu ponto de vista A Sony eu acho Que ela tende A ver ainda Com essa questão De exclusivo Apesar dela Estar perdendo Um pouco a força Principalmente Em 2019 Nesse ano Perdendo um pouco A força Porque alguns jogos Como o Horizon Zero Dawn Saiu pra PC agora E tem que ser Uma estratégia da Sony Porque senão Ela não consegue Ela precisa vender O jogo Né? Então Eu acho que É até normal É até natural Esse comportamento Da Sony Depois de um ano Talvez lançar Os jogos exclusivos Pra PC Putz Eu acho ótimo Cara Todo mundo vai jogar Entendeu? E a Microsoft Ela vem Mais com Com viés De serviço Que ela já faz Muito bem Né? Com o Game Pass Com a Live Enfim Isso ela entrega Muito bem Então são dois cenários São dois consoles Né? Que eu acredito Que vão entregar Soluções Com relação A poder Um pouco parecida Né? Muito Muito parecidos De forma geral E depois vai ser Cara É individual De cada um Que cada um Vai curtir Mas eu fiquei Extremamente decepcionado Hoje com Com o anúncio Da Sony Gostei Né? Das novidades Da questão Do SSD A gente imaginava Que já teria Obviamente Mas Do Do Da questão Do som Que eu acho Legal também Agora Putz gente Eu esperava muito mais Eu esperava ver O console O design Do console Outra coisa Até mais Que o console Confesso pra vocês Que eu estou muito mais Na expectativa Pelo controle Né? Hoje a gente já tem Tecnologia A gente já vem Desenvolvendo Algumas tecnologias Novas Pra dar uma experiência Melhor Né? Uma imersão Melhor No controle A parte do som Da Sony Eu achei sensacional Né? O som Ele realmente Está sendo mais imersivo E o controle Cara Também Eu gosto do controle Da Sony Né? As luzes ali Não sei Quem já jogou GTA Num PS4 Né? Aparece lá Quando você está sendo Perseguido Pela polícia O LED Fica piscando Azul e vermelho Isso é legal O som Eu acho isso Muito bacana O som Né? De algumas interações Que você tem Com o jogo Sai pelo controle Isso eu acho Sensacional A Sony A Sony Ela registrou Algumas patentes Né? Do controle Do Playstation 5 Cara Eu estou muito Ansioso para saber Mas não Os caras não falam Né? E tem um outro ponto Aí também Que eu não sei Se é uma preocupação Da Sony É a questão Do preço Né? Pra gente Vai influenciar Porque o dólar Hoje Está 5 e Cacetada Né? Mas É Eu Acredito que a Sony Está muito preocupada Com o preço Né? Do Playstation 5 Então Eu não sei Se ela está esperando A Microsoft Revelar os valores Até para ela Poder se posicionar De uma forma mais Inteligente Nesse sentido Mas A gente vai ter que aguardar E Eu gostaria De fato De ver O controle Putz Mas não vai ser Dessa vez Mas eu vou colocar As informações Aí para vocês Né? Vou também Compartilhar o link Né? Da transmissão Ao vivo Ali Mas Cara Nem recomendo Vocês verem Tá? Acho que Ler um blog Ali com algumas Informações Eu vou colocar Aqui também Para vocês As informações Aí Comparando Né? Que tal Impossível A galera Acaba comparando Mas colocando Ali as especificações Técnicas Ou aspects Do Playstation 5 E a Playstation 4 Ainda está na cabeça Né? E Cara Vamos lá Vamos esperar A próxima novidade Assim que tiver Mais novidades Eu trago aqui Para vocês No canal Mais uma vez Se vocês curtiram Peço que vocês Dê o joinha Se inscrevam no canal Vou trazer mais novidades E valeu Tchau 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 Tchau